Um shape inexplicável, insisto nessa busca E por onde eu passo, todo mundo se assusta Na vida cansativa, trabalho esteiro e treino Secando até a lágrima, trincando por inteiro Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior Comprimido dos deuses, um shape estilo top Desejei para o mundo Quem diria hein mano Nosso canal ia bater 2 milhões de inscritos hein Caraca, vou falar um pouquinho aí, rapidão Para não ficar um tema chato Nunca imaginei que ia chegar onde eu estou hoje Meu primeiro vídeo foi gravado aqui nessa sala Nessa cozinha, nesse exato momento Falando que eu não sabia como é que seria o canal Vou deixar alguns trechos aqui Que eu achei legais aí no decorrer desse canal Sabe, evolui muito Desde quando eu comecei minha vida no Youtube Nunca achei que ia chegar no Youtube hoje Nunca achei que ia ganhar dinheiro, patrocínio E afins né Então chegamos onde nós estamos aqui Com muita honestidade, pé no chão Errando muito né Mas acertando também, aprenderam com vocês Cada comentário que vocês me davam Fez eu aprender também Então vocês são a base pra mim também Mas a maior base que eu tive hoje na minha vida é a Dona Amélia né O bicho é brava faz falta no canal, faz falta na minha vida Faz falta em tudo né mano Pesado Mas ela teve uma missão, tem uma missão Que é mostrar pra nós Que temos que valorizar nossa família Nossos filhos, nossa mãe principalmente Vamos lá pra frente Então esse é um vídeo feliz, é um vídeo de comemoração Um vídeo de lembrança, é um vídeo de motivação Comecei do zero e hoje são 2 milhões Fala, estou indo ali no açougue Comprar uma carninha pra assar E vamos pra cima E tem ó Todo site nosso, toda venda nossa No site ó Vai ter Máscaras gratuitas pra vocês viu Então não precisa comprar É gratuito Cada compra que fizer Vai uma mascarazinha De presente aí né Pra você não precisar gastar com máscara Então tamo junto Vídeo novo se iniciando Fideliza felas Fui ali comprar uma velinha galera Eu tentei achar o M Mas eu não achei o M Então vai o 3 mesmo né Pra gente comemorar Comprei carne também ó Carnezinho contra filé pra galera Pega a visão E churrasco de quebrada tem que ter um Um pãozinho de alho né Acho um Um Farofa e um queijinho da de quebra né E os caras fazendo o campeonato Vai fazer pai campeonato aí de Você mediu aqui atrás A gente sempre A gente vai lá atrás Tem quanto? Eu acho que era o dia de 38 Eu fico no dia de 40 38 Leveu na beirada Leveu na beirada Vem o do Bronx ali Do Bronx aí Saca? E aí Foge não 20 Porque eu também? É campeonato Esmaga também o bagulho 38 38 Caralho 38 eu tinha quando eu comecei a treinar Da filha Ô Antebraço O que a gente vai falar? Beto Quer ver a gente? 33 Matheus Antebraço O Beto se for de pinto Parece um bate Parece um bate Parece o que? Um bate Parece um bate Mas e aí bro Tu tava sumido da mansão Qual a caminhada? Tava na correria Não fica pousado muito Tá ligado? Não fica pousado muito não? Também nas horas sete No momento sete Só vem no churrasco Né pai Pai Pera aí Antes de tudo Saca aí o bagulho Vamos ver se isso em camisa Não Saca Saca pai Saca Saca aí pai Da camisa Tchau barriguinha de merda aqui Saca 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 Tem que sacar pai Saca 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 pai Saca pai Saca pai Saca Não 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 vai ter que sacar pai Saca o bagulho pai Sa que ia tá bom Você quer Você quer ver o corpo todo pai Saca aí Não vai fazer essa desfeita Não 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 Saca 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 Você conhece ele? Conhece eu? Não. Tá com medo de morrer, filho? Um pouco, né? Se tivesse medo, tem que preocupar com a morte não, filho. Tem que preocupar com a salvação, doido. A comida e tudo, né? Evitando contato, né? Morar com a camisinha, né? Só um pouquinho, hein? Então saca aí, pai. Saca tudo pra nós ver. Tá bom, tá? Tira tudo, vai. Mano, você tem... Pai, que peninha é esse no peito, pai? Que que é isso? Rafa essa parada, pai. A costa, deixa eu ver a costa, pai. Não, não, não. Não, não, não. Tá difícil, hein, moleque. Eu gosto de comer, eu gosto de comer. Projetinho só, pô. Projetinho. Eu gosto de verdinho, verdinho é meu apetite. Tarduro. Fábio, tô achando que você foi estuprado por alguém, tá mordido aqui. Ixi. Cê acha isso mesmo, Turo? Tá saindo com as mães da rua, né? Tá zoado as costas? Tá zoado as costas? Aqui também, ó. Falou com o Kalisteniov. Cê não conhece ele não, pai? Tava preso esse dia, hein? Conce. Pergunta pra quem é ele. Pergunta pra ele. Oi, vem cá. Ô, Bronco. Quem é você? Eu não sei quem é você. Eu? Amigo do Tipu, ó. Parcês do Tilasco. Não sei. Sou o Bronco, parceiro. Certo passado, né? Broncos, mas eu não conheço. Broncos é onde? Da Kangaíba, caixa d'água. É uma quebrada, pai. Daqui do lado de casa. Passa uns vídeos na internet de motivação, passando as visões nas quebradas, entendeu? Legal, mano. Agora se apresenta pra ele. Eu estou dando a Felas. Que que é talaga a Felas? Certo? Certo? Geraldo de treino, carro, motivação, entretenimento em geral e... sei lá. Cê admirou, pai, o shape dele agora aí? É louro, bicho. Doidão, mano. Como que cê faz que eu vou acabar engolando? Cê faz deitamento? Não, nem manjo. E que baguei isso aí que cê faz? Cê faz deitamento. Cê faz deitamento. Cê faz deitamento. Cê faz deitamento. Tá bom, shape? Na moral. Particularmente eu não tô curto, cara. Cê tá parecendo um cara que tá assim, com fome. Eu tô com fome, porque eu não comi desde ontem e até agora eu não conheço peixe. Cê não meteu. Fazer o peixe, pai. Ah, tá precisando de dar um mais maluquinho também. É, não posso comer? Vem aqui, faço fome. E aí, Guilhom, o que cê acha do shape do Tadá? Pai, tá meio seco, né? Tá meio seco, pai. Parece que cê tá... Não, mas eu quero ficar... E o seu shape? Posso ser shape? Peraí, Guilhom. Mas, ô, mas tá... Ixi, tá cheio de merda e tá aqui na barriga. Guilhom. Tá ruim de ter estética? Hã? Tá bonito o estético, pelo menos? Ah, estético tá, mas... Não, pai, eu acho que cê tá parecendo aqueles caras do filme... Que faz filme de X-Men lá. Ah, eu não prefiro. E fica bêbado, embriagado. Cê larga tudo, né, pai? Tá bêbado ou tô de bêbado. Medio bêbado. Tá bêbado ou tô frio, eu sei que tá. Mas tá bom, pai. Tá, tá. O match é girando, ó. O match é girando, né? O match é girando, né? Sempre por um grau ou cê, tá bem? É. Você conhece bronx? Não. Não conhece? Vou dar uma opinião feminina. Você acha que o meu corpo tá feio, tá muito magro? Ela é atleta, Fábio. Você se lascou nessa? Não, sim. Não, tá. A responsa, a responsa. Eu acho que você se lascou, Fábio. Não, é. Eu não sou futulizo, eu não treino pra shape, eu faço parkour, eu sou... Eu quero ficar magro, eu vou pro objetivo. Mas assim, bom dia. De mim, de sete, de que que cê é? Muito seco. Muito seco, Fábio. Eu acho que cê tem que ganhar uma massa. Eu não quero ganhar massa, né? Não, mas, tipo, o pacilita pra você, no parkour, você é mais leve? Ah, sim, meu. Peso é igual um carro, né? Se tem um carro muito pesado, não adianta. Espera a confusão disso. Vamos lá, princesa, vem cá. Princesa, cheio. Vamos lá, agora o filhão da princesa. Ó, dela já vem pra uma bosta, tá? Princesa, e você? O que que cê acha do meu jeito, esteticamente falando? Não como o atleta... É que eu não conheci antes, né? A galera falou que cê tinha mais jeito que era mais jeito. Era mesmo, tinha 20 mil atrás. Tá muito mal, tá muito bem, tá muito bem, tá muito bem, tá muito bem. Entendeu? Tá estético? Tá legal, tá legal. Tá legal. No meu ver, tá, tipo, cada um, cada um, eu acho legal. O que que cê acha do shape do Tadala? Honesto, pai. Deus tá vendo todas as suas... O que você, pensa o que você fala. Não, sim, mas é que... Tá, tá legal. Parece aquele velho do MIB. Eu tô muito branco só, né? Não, eu tô do shape. Ó o corona. É, brinca pra vocês, cortesia. Turma, o presidente precisa de dois anos. Os dois, dois mil anos. Então você falou que o shape dele tá ruim? Não. É isso, galera. Vamos fazer um churrasquinho aí. Pode ser atrás, tudo bem. Já rolou até festinha. Cê emocionou, pai? Claro. A história ali que mostraram o seu ali, que cê merece, é louco. Cotou meu coração no meio, papo reto. É que eu fiquei de quebradinha, né? Pra o bagulho não pegar na câmera. A bagulho é foda. Tá ligado? É o que cê conquistou, né, mano? É o que cê é exemplo pra várias quebradas. E é isso mesmo, inspiração. Pra quem não conhece, vai conhecer. Quem conhece, tá ligado? Acompanha do começo, meio e fim. Dois milhão. É nóis, pai. Tamo junto, ó. Eu comprei só um frango, uma carne. Os caras vieram com... Xandão. Xandão eu vim, eu comprei. Agora isso aqui... Isso aqui é arte de quem? Quisquinha. Que arte. Que menina arteira, velho. Que menina arteira, velho. Arteira. É um bom gosto. Aqui na PEC. Aqui na PEC. Eu pensei em comprar a champanhe, isso aqui. E eu falei assim, não, vou baixar agora. Aí eu peguei. Ah, foi logo no... Longe de goró, viu, pai? Tá, juntou. Tá, né? Só tá olhando aqui, Togo. É. Qual foi? Qual foi aí? Desde o perto. Vamos aí, vamos brindar então, pai? Primeiro xandão da noite. Segundo é mais pra noite. Põe lá na geladeira, viu, Vinicius? Dá pra pular aí, pai. É, fecha as janelas por causa do barulho, pai. Ela tá pulando. Ela tá pulando. Ela tá pulando, pai. E aí, pai? Botou uma carninha pra nós. Vai ter um fraguinho. Começando aos poucos aí. Vai ter um queijinho também. Qual foi a última vez, pai, que você comeu churrasco? Pai, você tá acelerado já? Tô nada. Tô tranquilo. Tô calmo. É que... Você tá aí, senão vai ficar mais calmo ainda, viu? Você conhece a irmã do Tadala Fellas, pai? Quem? A irmã do Tadala? Não, quem? É. Tadala foi no mercado e deixou você solta aí no mercado? Foi só assim. O velho modelo dele? Você é modelo manequim. Conta. Dois milhão aí, ó. Dois velhos barreiros na humildade aí, mano. Não infecta, José. Não infecta. Que isso, mano. Velho barreiro, bro. Dois, mano. Dois milhão, então. Dois velhos barreiros. É isso. Você vai ser o primeiro a tomar essa dose aí, né, pai? Dois milhão que você conquistou. É, pai. Se não fosse você... Velho barreiro, bro. É, mano. Mano, já secaram o velho barreiro. Humildade, né? Vamos ver essa porra aqui. Põe aqui, ó. Comemorando da minha honra antes da morte. Bora. Quer pôr aqui bem de frente, pai? Pode ser de capa aqui, ó. Opa. Escondi o celular aí, cara. É, o iPad. É. Mais, 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 Tobi. Escondi o... Qual porcentagem aqui? Tá, mano. Isso aí? Você nunca tem o velho barreiro? Não. Esse aí é melhor. É, mais forte para ele. Não, mas é mais gostoso. Vale a pena, né? Acabou. Velho barreiro também, pai. Pelo menos fica acabando com o dinheiro bom, né? Ô, o velho barreiro eu trouxe pra lembrar da infância, né? Pode. O barreiro tá aqui, pai. É a raiz. O barreiro tá aqui? Tem barreira aí dentro. Filmei. Não, é aqui, ó. Tem que abrir a boca e bombear aqui. Ó, segura aí. Deixa eu ver. Vai apertando. Pera. Não, pai. Pera aí, tá errado. Fecha, fecha ela. Fecha aqui. Vê se aperta ela. Um pouco. Pera, pera. Tem que bombear mais. Tá, tá, tá. Bombe aí. Pera aí. O que que tava fazendo? Pera. Tá, mas é só bombear que joga, né? Não, vai de outra garota. Não, vai de outra garota. Alguém pega. Não, vai de outra garota. Alguém pega. Não, vai de outra garota. Alguém pega. Não, vai de outra garota. É assim. Tem que bombear a brisa e a garota dele. Vai, tio. Vai, tio. É o pico da água. Caraca, que brincadeira. Ô, Beto, não bebe em cima, Beto. Põe essa arma pra fora. Borda o algorócio ou essa arma tá... É, tá demolido. Tá amaldiçoada. Tá amaldiçoada. Calma aí, galerina. Isso é a noite com champanhe. Aqui é de vocês 2 milhões, Fé. Assim é todo dia que a gente comemora 2 milhões. Queria ter comemorado o meu 18 igual. Se pudesse voltar no tempo. Bora. Cadê, Bronx? Tá voltando música, né, gente? Tem música. O vizinho já tá enchendo o saco. Tic-tac de novo? Pode ter violão, hein? No celular. Uhuuu! Chama, bate. Um brinde, chama. Um brinde, Féls. Tiveram pra entrar comigo pra cá. Tiveram pra entrar comigo pra cá. Tiveram pra cá. Tiveram pra cá. Tiveram pra cá. Tiveram pra cá. E por voltação violento Vagabundo sabe o que fazer E se muda os seus investimentos Tá continuando tirando o lazer A letra monja de monstro talento Se conceita pra poder rezar Essa vida é Deus abençoar Muda um giro, Deus abençoa Nessa tese não é bato de frente Vacilão quando o cinema parou Os meninos é roladão quando o mundo na mente Agradece quem futificou E a galera que faz é pra gente então Sou moleque bom preto O sol nasci no guia Mente de um vilão Sobre as funções de um pó de negro Uns pais seruvão que me acompanham Faz um tempo Eu vou mandando a rir Me demonstrando o meu talento Encostei na casa maruba Se liga no papo que eu vou te mandar Tomo comemorando Dois milhões do teu guru Pode pá É merecedor E qual que é a chance É você acreditar E seguir mais adiante Na banda pesada O sol improvisado Os moleque tem nada Se liga no papo Eu vi que no violão Tu não me acompanha Porque tem pesado O navio pesado Tipo tonelada Tipo aquela caia de frana panela Que eu vou já comer Porque nós é Raí de favela É que você ficou pegando Meio reggae mesmo É que você é acostumado Que seitaneza Não é? Por isso mesmo Que só vai ficar aí Pra você pegar pra ouvir Outras músicas Mas eu quero tomar Moda o tequileiro É aqui Vem Ah, nós os caras fizeram a festa pra mim aí Boa Vem mulher pedra Tequileiro, pai? Tequileiro Hoje eu tô de tequileiro Não, eu tô de tequileiro Não, eu tô de meia volta Eu não quero que eu tenha pegado Boa E aí, Lucas Hoje pode Hoje pode Felizão Até hoje eu vou ganhar um Ganhar um presente Black Label Felizão Seguinte, galera Marcamos uma Progressiva pra nós aí Pra arrumar meu cabelo Que tá precisando Largou a barbearia lá, pai? Tá rolando uma Caralho Os caras fizeram a festa surpresa pra mim aí Dá pra vir amanhã aí, pai? De boa? Qual que é a sua barbearia aí? Barbearia London, mano Onde é que fica isso? Jardim Piraxininga Rua Palmeiras Perto aqui? Pertinho 5km daqui E usa o Instagram lá também? Uso Caralho, luva O cara veio preparado, hein, pai? Luva, máscara Caralho, alquim gelo Tem que vir preparado Caralho, galera Deve dar atenção no cabelo aí Mas tamo junto, pai Dá pra remarcar pra amanhã? Dá, pai, sim Morou? Obrigado, hein Tá saindo tartaruga aí, pai? Vai, não foge É pro? É pro Drinking pro Segredo Tequineiro girando hoje na casa Chegou, toma É o meu hoje, negão Ó Boa, garoto Tomou essa Mais uma Que é o segundo round Chegou agora Tá gostoso do bagulho, mano? Tá Talvez Tartaruga de Super Nintendo Engraçado, pai Boa Agora sim Pode subir Agora tá Mano, a Sayori Me deu de presente Um Black Label Mano, os caras já estão Sarrando o Black Label Eu vou tomar um pouquinho, né Fellas Tá esperando o Red Bull ali O energético Caramba, galera Não deu nem pra eu fazer Minha veninha com os dois milhões Aqui, ó Os caras já comeram Nem vi Comeram o meu bolo Vou acender aqui, né Não deu nem pra Comprei uma veninha Mas não deu nem pra fazer Gostou, né A barra com o meu bolo De dois milhão O que você tá sentindo agora? Raiva porque pegaram O próximo molhado Não, pô Acenda aí 2M, pai Traz o bolo mais pra perto Pega o bolo, pô Os caras me deram um Black Label Por que você não acende a vela no fogão? Melhor, né, pai Mais fácil, né? Modo clássico Espera vir aí Cadê meu champanhe? Tá foda que eu não guarde meu champanhe Ah, champanhezinha Tá tendo frutapa, hein? Tá tendo, pai Ó, abasteceu hoje Olha aí, né Tô sem condições Tô de pepeleiro Todo mundo lá em cima do mundo Ó Só que não Não, tô lá Só isso, galera 2 milhões aí Comprei um ouvido de 10 real Deixa eu passar aqui no Instagram aqui Não, não Bolute quebrada, né, mano? Representa muito aí Quem eu fui Quem eu sou Quem é você Espero não Morar aqui faz um tempo Pô, cadê o Matheus Porque eu ainda tava causando Na live Nossa Mas mereceu Queria agradecer realmente vocês aí Que tão junto Que tão acompanhando Que fizeram isso acontecer São 2 milhões de pessoas Acredito e tento Todos os dias Ser eu mesmo É muito difícil Peço a Deus Pra ele iluminar meu caminho Pra ele não Como eu posso dizer Me proteger do mal De toda a influência negativa Que tem em cima da gente Porque tem sim, né De todo o mal olhado De todo o olho gordo Apesar de eu não acreditar isso Acreditar que sempre o trabalho Vence tudo O trabalho vence a inveja O trabalho vence O olho gordo das pessoas O trabalho vence tudo Então se você Acha que tá com o olho gordo Ou com inveja em cima de você Trabalho dobrado Triplicado Isso que eu faço Isso que eu Venho fazendo Sou um ser humano Erro pra caramba Peço muito desculpa Se no decorrer Desses 2 milhões Eu fiz algum vídeo Que não me agrada Peço muito Sou um ser humano E tô felizão Felizão 2 milhões aí A meta é BT3 Vamos comemorar A mansão maromba Vamos comemorar Um ano de mansão maromba Vai ter outra festinha aí Tudo dentro de casa Tudo dentro da mansão Espero logo menos Que esse país saia Dessa crise Dessa pandemia Eu vou deixar um trecho De um videozinho, galera Retro Aí Pra vocês que estão junto Dá uma relembrada Você que veio agora Do canal Dá uma olhadinha Nos meus vídeos O quanto nós evoluímos Eu, vocês E tem o nosso grupo No Telegram Vou deixar o link aí Né Nos Eu falo comentário Não, mas na descrição Do vídeo O grupinho legal Nosso lá Né Mando a ideia legal Pra vocês Um outro Toguro Curte esse videozão aí Mano Vamos ver se vocês Lembram esse vídeo Bom dia Felas Duas horas da tarde Boa tarde Então, né Tô iniciando o vídeo aí Capítulo 26 Minha vida Plena segunda-feira Tô correria da porra E os livros da faculdade Já tá tudo aqui, ó Hoje eu acho que eu vou De caminhão Pra faculdade Porque não vai dar tempo De eu voltar Pra pegar meu carro E ir até a faculdade De novo Amarradinha ao leste Tamo junto Sentido Braz É nóis Piloto de fuga Sempre Nem te conto o que aconteceu Tô sem freio Acabou o freio do carro Vou ter que ir só em primeira Porra, mano Tô nem vendo, velho O cara tem que ser bom, hein Levar o carro só em primeira E freio de mão Eu deixo uma certa distância Do primeiro Mano, cê é louco Tô apertando e não tá freando Ó Cê é louco, tio Bem no meio do trânsito, velho E agora, velho Eu vou levando na primeirinha aqui, velho Se você quiser ir, senão eu vou bater Velho, acabou o freio Bem na rádio ao leste, mano Cê é louco, tio Os caras tudo buzinando pra mim, mano Cê é louco, mano Bem na rádio ao leste, velho Ó, cê pisa o freio Ó lá, no freio, ó Cê é louco Nem sei o que eu faço, mano Só não pode pegar descida Reta, primeira e segunda Piloto de fuga Agora pegou descida, irmão Cê é louco, mano Eu dei uma parada no posto de gasolina Mas, ó, o bagulho tá até torto, mano Sei lá, tá vazando óleo de freio Não sei Diguei pro mecânico aqui Vamos ver no que vai dar Mas, ó, o pneu Como tá Como tá pesado, velho Dá um link Como é que eu saio Carregado até a boca, parceiro Todo dia Isso aqui é minha luta diária, mano Muitas pessoas falam, mano O cara só grava vídeo Faz porra nenhuma, mano Queria eu só gravar vídeo Eu tô com medo de Subir aquela ponte ali Na descida Eu não consegui fazer Por isso que eu parei aqui Se não eu ia até Se fosse reto Eu ia até Na onde for Mas tem uma subida ali Eu tô com medo Esperar ali o mecânico Pra ver o que ele fala O bom de você sair Com uma armita é isso, ó Faz uma hora e o cara não chegou ainda Eu tô só Comendo mandioca Tem refeição aqui Até pra de noite Se ele não chegar, parceiro Comprimido dos deuses, ó Tô portando o kit mágico Só tô esperando Tava dormindo O cara não chegou ainda Tô parado aqui Tô parado aqui Desde as duas horas Ó Mão tudo suja O mecânico veio Veio Comprou peça Trouxe Não arrumou Comprou outro Não arrumou Tô parado aqui Tchau